Olá, boa tarde! Estamos chegando com o CETV exatamente ao meio-dia e dois minutos e a primeira notícia é de um protesto hoje que interditou um trecho da BR-222 em Calcaia. Foi uma manifestação dos índios Tapeba. Eles querem a demarcação das terras. Veja na reportagem de Letícia Amaral e Edilson Pires. Era cedo quando os índios Tapeba começaram a chegar ao local da manifestação, o quilômetro 17 da BR-222, que liga Fortaleza à região norte do Ceará. Segundo a tribo, o lugar faz parte das terras Tapeba, na região de Calcaia, onde vivem 6 mil índios. 9 horas e 10 minutos da manhã foi quando teve início a manifestação dos índios Tapeba, representando 17 aldeias indígenas aqui da região da Calcaia. Eles atravessaram troncos de madeira e também pneus aqui na BR-222. Reivindicam principalmente a demarcação da terra Tapeba. Com a rodovia já interditada, os índios protestaram com cantos e dança. Nós temos dois motivos para estar fazendo essa paralisação aqui na BR. Uma é no último dia 22 do mês passado, nós tivemos... A polícia militar teve uma ação na área do Sobradinho, uma das nossas aldeias. O juiz aqui da terceira vara da comarca de Calcaia deu uma reentregação de posse. E a polícia militar chegou lá já derrubando a casa dos parentes lá, 6h30 da manhã. Teve perda total, derrubado de 10 casas. O segundo é que a FUNAI publique logo no dinheiro oficial da União o relatório de identificação e delimitação da terra Tapeba. Entre as casas que teriam sido demolidas estaria a deste cacique. Nós briga por justiça. Nós não estamos em terra de ninguém, nós estamos em uma área que Deus deixou para nós. Nós tínhamos 30 mil hectares de terra, hoje nós estamos em 5 mil. Os índios prepararam esta carta aberta e distribuíram entre manifestantes e motoristas. Muito triste a gente ver nossos parentes de Bar de Lona, onde deveria ter justiça e dignidade. Em pouco tempo, um grande congestionamento se formou dos dois lados da BR-222. Os motoristas não tinham como prosseguir. Eu estava perguntando a eles se não tinha outro modo de eles manifestarem não atingindo a gente, né? Porque a gente também é pai de família e precisa trabalhar, precisa da BR, nós caminhoneiros, para poder sustentar a nossa família, né? Policiais rodoviários chegaram em seguida ao local do protesto e orientavam motoristas. Neste outro ponto, no anel viário da BR-020, caminhoneiros e outros condutores foram orientados a seguir viagem por dentro do município de Calcaia, ou pela rodovia estruturante. Sobre o problema da demarcação de terras dos índios Tapeba, a nossa produção ligou para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária aqui do Ceará. Nós somos informados que apenas a Fundação Nacional do Índio, em Brasília, poderia falar sobre esse assunto. Então, nós entramos em contato com a FUNAI, mas até agora não recebemos resposta. Obrigado. Obrigado.